Fala pessoal, Karol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu na Austrália no ano de 2016 e eu posso classificar ele como um caso bem revoltante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos de desaparecimento, casos criminais ainda não resolvidos, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se você gostar e também ativa o sininho de notificações. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Wariana Rye. Em 20 de maio de 1988, em Bulacan, uma das províncias das Filipinas, nasceu Wariana Wright. Ela estava com apenas um ano e meio, sua mãe decidiu se mudar para Wellington, na Nova Zelândia. Conforme crescia, Wariana foi descrita como uma jovem alegre, que amava animais e tinha uma excelente relação com a sua irmã mais nova. Sua irmã a considerava como sua melhor amiga e aquela que fazia sempre as melhores piadas. Em 2014, Wariana estava com 26 anos e trabalhava no Kiwi Bank, que é um banco da Nova Zelândia. Durante esse período, a jovem juntou dinheiro suficiente para fazer uma viagem à Austrália, mais especificamente em Gold Coast. O intuito dessa viagem era para comparecer ao casamento de um de seus amigos, que aconteceria por lá em julho. No dia 24 de julho, ela foi rumo ao seu destino. Gold Coast é conhecido pelas suas belas praias e até considerado um paraíso de tão bonito que é por lá. Diversão é que não faltam muitos bares e esportes aquáticos e um parque temático. A jovem estava animada para conhecer o local e participar de todas as atrações possíveis. O casamento aconteceu, foi inesquecível para a Wariana, foi tudo muito bonito, mas ela decidiu ficar uns dias a mais por lá para curtir ainda mais o local, participar de algumas coisas que ela não tinha participado. Então, ela e mais uma amiga decidiram ficar por lá mais um tempo. Ela também achou interessante baixar o aplicativo Tinder, para ver se ela conhecia algum homem legal, alguma coisa, alguém que conhecesse bem a cidade, pudesse mostrar para ela todos os locais. Ela achou que seria uma boa ideia, então ela baixou o aplicativo e conheceu alguns caras por lá. Nos primeiros dias de agosto, ela trocou mensagens pelo aplicativo com um homem chamado Gable Toast. Os dois se deram bem logo de cara e conversaram por alguns dias, até que os assuntos ficaram mais íntimos. Ela gostou muito do Gable, ele tinha um papo bem legal, parecia um cara assim, muito gente boa. Ela também achou ele muito bonito, achou ele parecido com um ator de uma série que ela assistia, então aquilo, né, melhorou ainda mais o relacionamento dos dois. O Gable também estava muito interessado nela. Parecia ali que os dois estavam se dando muito bem, então eles decidiram sair ali das mensagens, sair do mundo da internet e ir para o mundo real. No dia 7 de agosto, os dois decidiram parar de trocar mensagens e se encontrar pessoalmente para tomar algumas bebidas. Como Gable era morador da cidade, ele sugeriu que os dois poderiam se encontrar na Cavill Avenue, uma rua bem movimentada da cidade, e a jovem aceitou. Os dois foram capturados por câmeras de segurança às 8h45 daquele dia. O Gable era morador da cidade, Um pouco depois, eles são vistos entrando em um bar local. Alguma coisa aconteceu, mas os dois decidiram sair do local apenas três minutos depois que chegaram. Eles caminharam até uma loja que vendia bebidas e compraram algumas cervejas. Provavelmente, nesse momento, Gable a convidou para ir até a sua casa, até o seu apartamento. Ele morava em um apartamento localizado na Avalon Rive Front Apartments, localizado bem no meio da cidade. Às 8h58, as câmeras de segurança capturam os dois subindo para o seu apartamento. O jovem morava no 14º andar. Os dois iniciaram a noite bebendo cervejas e depois passaram para bebidas mais fortes, até ficarem bem bêbados. O Ariana bebeu uma quantidade de álcool e começou a mudar seu comportamento. Em gravações liberadas mais tarde, podemos ver que os dois tiveram discussões. Ela ficou agressiva e jogou alguns objetos nele. Gable também mudou o seu comportamento, também ficou agressivo. Ele era muito mais alto que ela, muito mais forte do que ela. Ela se sentiu várias vezes intimidada por ele. Tinha uma sacada no apartamento. Ele até falou que a jogaria de lá, porque eles estavam discutindo e tal. Tava uma discussão bem forte, os dois tiveram. Até que ele simplesmente queria que ela fosse embora. Ela também queria ir embora, pediu para que ela fosse para casa e tal. Só que ao invés dele abrir a porta do seu apartamento, ele decidiu trancá-la na sacada do apartamento do 14º andar, muito, muito alto, e ela estava completamente bêbada. A jovem estava apavorada nesse momento. Ela só queria sair dali, pois estava com muito medo do que o Gable pudesse fazer. Com isso, ela tentou ir para a sacada do apartamento de baixo. Infelizmente, ela escorregou e caiu do 14º andar do prédio, que foi fatal. Gable viu quando a Rihanna caiu, mas ao invés de ligar para a polícia, ele ligou para o seu advogado. Às 2h45, ele é capturado por câmeras de segurança, saindo do seu apartamento e indo até o andar térreo. Quando ele chega na frente do apartamento, os serviços de emergência já estavam por lá, por causa da Rihanna. Quando ele vê isso, decide sair pelo estacionamento do prédio, que ficava do outro lado. Ele vai até uma das ruas principais da cidade, come uma pizza tranquilamente. Depois, ele liga para seu pai, conta o que aconteceu e pede para ele buscá-lo. No dia seguinte, Gable foi até a delegacia, mas não disse nada, optou por manter o seu silêncio. A polícia demorou para reconhecer o corpo de Rihanna, devido ao estado que estava. Depois disso, a polícia isolou o apartamento do Gable, e lá, eles descobriram que o homem tinha várias câmeras espalhadas pelo apartamento que gravaram os últimos minutos de vida da jovem. Uma semana depois da morte, Gable Toast foi oficialmente acusado de assassinato. Quando estava na prisão, ele foi agredido por outros presos. Apenas três meses depois, ele recebeu a fiança e pôde sair da prisão. Depois, ele foi proibido de beber álcool e não podia estar na rua depois das seis horas da tarde e tinha que morar com seus pais. Em outubro de 2016, o julgamento do caso iniciou. Foi um julgamento muito confuso e difícil de entender. Os promotores argumentaram que o Rihanna estava morrendo de medo, ela foi vítima de agressão e estava com medo do que o Gable pudesse fazer com ela. Os advogados de defesa falaram que ele não estava perto quando ela caiu da sacada. Foi mostrado no julgamento os áudios do apartamento quando o Gable é extremamente agressivo com a Rihanna. Depois de todas as evidências mostradas, o júri já tem o seu veredito. Gable Toast foi considerado inocente do caso. Eles concluíram que ela caiu por conta própria e que ele não influenciou em nenhuma de suas ações. O caso, é claro, chamou muito a atenção da cidade e depois do veredito, muitas pessoas não aceitaram, falaram que aquilo estava completamente errado, que ele era o responsável pela morte dela e que ele não poderia ser solto. E já outras pessoas concordaram com o que o júri disse e que ele foi acusado antes, né, de que ele até ficou preso e tal, que ele foi acusado injustamente. Mas agora ele foi considerado inocente e estava tudo certo. Depois de inocentado, ele mudou seu nome para Derek Thomas e foi para as redes sociais falar da injustiça que sofreu antes de ser inocente. Depois, ele deu algumas entrevistas para emissoras da Austrália, cobrando um valor bem alto por isso. Ele era o novo famoso da Austrália e amava isso, enquanto a família de Ariana sofria. Gable Toast nasceu em 1986 na Austrália, foi criado pelos seus pais e não apresentou problemas na infância. Mas as coisas mudaram em sua adolescência. Durante sua adolescência, ele teve alguns problemas com a lei, se viciou em bebidas alcoólicas e em 2005, quando estava com 18 anos, teve que pagar uma multa porque foi pego fazendo falsificações junto com seus amigos. Em 2011, Gable foi pego dirigindo bêbado e perdeu a carteira por meses. Apenas duas semanas antes de conhecer o Ariana, a polícia viu um carro em uma rodovia em alta velocidade. Eles fizeram sinal para o carro parar, mas o motorista não parou e iniciaram uma perseguição. Quando conseguiram finalmente parar o veículo, era Gable, que estava dirigindo e mais uma vez estava bêbado. Ele pagou a fiança e foi liberado. O jovem trabalhava colocando carpetes na casa das pessoas. Ele foi proibido de entrar em alguns locais por ter um comportamento estranho. Isso tudo antes do crime. O gerente de um dos locais de que ele foi proibido de entrar percebeu que Gable perseguia mulheres e as convencia de sair do local. Ele também tinha uma estranha obsessão de gravar a si mesmo. Ele tinha várias câmeras em seu apartamento e também gravava quando estava com mulheres, sem elas saberem. Em seu apartamento, ele tinha uma espécie de diário que escrevia o nome das mulheres com quem dormia e as datas. Na virada do ano de 2019 para 2020, a polícia foi chamada depois de receber uma denúncia de uma mulher que se sentiu desconfortável com um homem que a convidou para ir em sua casa. Ela disse que depois que ele bebeu, começou a ficar agressivo. O homem era Gable Toast, ou Derek Thomas, como ele usa agora. Ele conheceu a mulher através do Tinder e foi para sua casa. A mulher ficou com medo quando ele começou a falar sobre o seu julgamento em 2016. Para se defender, ele disse que não fez nada e que a mulher só ficou nervosa porque ele falou do julgamento. Temos um caso semelhante que aconteceu em 1986, também na Austrália, mas que teve uma conclusão diferente. Kelly Healy morreu depois de escalar uma janela de um banheiro do sexto andar para escapar de seu namorado abusivo chamado Kim William Royal. Kelly estava tomando banho quando seu namorado bateu na porta do banheiro, deu um soco no seu rosto e tentou estrangulá-la. Ele foi considerado culpado de assassinato, embora não a tenha empurrado da janela, porque ela morreu tentando escapar dele. O caso foi levado ao Tribunal Superior, que confirmou a condenação de Kim. A morte como resultado de um ato cometido com a intenção de infligir danos corporais graves é homicídio, concluiu o tribunal. O que eles disseram é que se uma pessoa fizer algo com a intenção de causar ferimentos graves a outra pessoa e a vítima acabar morrendo, a pessoa pode ser sim condenada por homicídio, mesmo que a vítima tenha morrido de uma outra forma, não que aquela pessoa tenha empurrado alguma coisa desse tipo, o que aconteceu com a Kelly. Ele não a empurrou, mas ela acabou morrendo porque estava fugindo dele. O caso da Kelly e da Rihanna são muito parecidos, mas que tiveram uma conclusão completamente diferente. O da Kelly, sim, o Kim, né, o namorado abusivo, pegou a pena e tal, e já o da Rihanna, que foi praticamente a mesma coisa, o homem não, né, o Gable não pegou a pena, ele foi considerado inocente, então a gente não entende muito o que aconteceu, porque que nesse caso de 86 o homem foi acusado e nesse de 2016 ele não foi. Os casos são muito semelhantes, mas provavelmente o júri estudou todo o caso e achou melhor que ele fosse inocente devido a tudo que apareceu, que ele não estava perto da Rihanna na hora que ela caiu da sacada, que tinha uma porta de vidro e tal, que ele não fez nada para que ela caísse, mas se a gente olhar bem, assim, não parece muito bem, tem as gravações, ele foi agressivo, ela também foi, só que ele era muito maior, ele a intimidou diversas vezes e aconteceu essa tragédia. Então pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês, infelizmente um caso muito triste de pessoas que conhecem outra através da internet, isso vocês já devem ter visto vários casos e que infelizmente teve um final muito trágico, ela caiu do 14º andar, uma altura muito grande, até ela, demoraram para reconhecer o corpo dela, porque ficou numa situação bem complicada mesmo. E por fim, o homem, o Gable, saiu como inocente, ele continua fazendo, pelo que a gente viu, fazendo a mesma coisa, bebendo, sendo agressivo e nada foi feito, ele apenas lhe pagou sua fiança, depois foi considerado inocente e tudo bem, tudo ok, vida que segue, enquanto a família da Rihanna sofre até os dias de hoje. Então agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que a Lee, que ele foi considerado inocente, foi o certo? Na visão de vocês, o que vocês acham? Será que ele realmente foi inocente, ele não fez nada, não teve nenhum envolvimento na morte dela, ela acabou caindo, porque estava bêbada, ou não? Se vocês acham que ele tem culpa sim, que foi por culpa dele, que ela caiu da sacada e tudo mais, quero saber de vocês aqui, o que vocês acham, se foi justo ou não, ele ser um inocente nesse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.